Nunca vamos achar o John. Admeta, Oddy. Ninguém se importa se estamos vivos ou... Prince, encontrei você. Ai, Deus. Por que os estranhos sempre preferem o gato e não o cão? Oddy, ajuda! Vem! Isso é perfume ou desinfetante, senhor? Trouxe um prato especial pra você. Torta de carne moída. Oddy, chama a polícia. O Bob, o Jimmy, deixa pra lá, Oddy. Não esquenta. Tem uma torta aqui. Vou ficar numa boa.